E também, Sr. Presidente, enviar o ofício ao prefeito Valdez, que é com oposição o motorista do ônibus, que envia o ofício para o prefeito, cobrando dele o cidadão que está correndo demais naquela linha que liga o fermento do lugar de São Francisco, não ser o dono da empresa. Então, nós estaríamos aqui procurar saber o dono da empresa para cobrar do motorista mais responsabilidade, que não está tendo, o som ligado em maior altura, os alunos com uma gritalhada dentro do ônibus. Então, gostaria de cobrar-se do motorista mais responsabilidade naquele trajeto ali, porque os pais reuniam comigo lá na escola de Tão Dias e estão me cobrando porque eles não sabem o que faz mais. Talvez vão mandar os meninos deles até parar de estudar, porque não está tendo condição naquele trajeto ali. Tão Dias e Estrela